Bora para os vídeos do Will Nogueira, saudade Will. Ele mandou em vídeo, hein, Márcio? A gente adora, a gente adora quando manda em vídeo. É mesmo. Eles mandam a pergunta em vídeo, é bem legal. Como é o nome dele? Will Nogueira. William. William, meu filho, fala, filho de Deus. Vamos ver o que ele vai mandar pra gente dessa vez. Falta de... Ah, tira o fone que vai aparecer aqui, o som. Olha só quem voltou, achou que eu tinha sido reduzido. Mas não, tô aqui, tô de volta. Fiquei triste de não estar aqui no especial de um ano no Vênus, porque, de certa forma, eu fiz um pouquinho de parte desse ano, mas agora eu tô de volta no segundo ano. Eu vou estar aí, hein? Me aguardem. Beijo pra vocês. Saudades demais de vocês, menino. Bem-vindo de volta, William. Tem mais vídeo, tá? Peraí que ele geralmente manda uma pergunta pro convidado também. Vamos ver se ele vai seguir esse padrão. E para mim, estreia em 2022 no Vênus, a minha pergunta para Márcio Canuto é o seguinte. Márcio, como é que foi a primeira vez que você fez uma reportagem, uma matéria com esse seu jeito explosivo e irreverente de ser? Como é que foi a primeira vez? Alguém superior da aula do Globo falou assim, cara, você tá louco, o que você tá fazendo? Ou já gostaram de primeira? Levou uma bronca ou recebeu apoio? Como é que foi a primeira vez? Bom, ele quer saber como é que foi o estilo dessa história toda? É, assim, a primeira vez que você apareceu com esse jeito mais assim, como é que foi que a diretoria da Globo recebeu isso? Eu expliquei a minha boca a história e que, para surpresa minha, encerrou o Globo Esporte e encerrou o Jornal Nacional. Mas eu digo o seguinte, William, eu tive a... É benção... Como é que eu defini essa história de ter começado em Maceió? Por quê? Nunca ninguém me ensinou a pegar no microfone. Então, eu fui a essência do que eu sou, certo? Eu acho que se eu tivesse começado no Rio ou em São Paulo, eu não teria a menor... Você ia se enquadrar. ...menor chance, por várias razões. Primeiro, grandão, já meio careca, roco, bigoduto, grandão, pô, fake, só um peste. Está entendendo a história? Eu não tive a oportunidade. O que aconteceu, William, é que, quando eu apareci, eu era um produto. Ou, pessoal, um produto mais ou menos acabado, ou pelo menos experimental, né? Ou o cara aprovava ou o cara recusava. Eu dei sorte que, como eu vim com estilo diferente, porque exatamente era ali a minha essência, eu terminei sendo aprovado e querido, né? Chegou um ponto tal que o pessoal... O próprio Bauri e o Erlange, que eram diretores do Jornal Nacional, uma vez nessa, me chamaram. Aí falaram assim, olha, a gente quer você também no Jornal Nacional. Pô, eu sou antítese do Jornal Nacional. Aí, se vocês têm... No Jornal Nacional, se é, a gente quer que você faça, não sei o que, papapá, papapá, era a reunião dos diretores regionais, né? O Bonner fala, boa noite. O Márcio fala, boa noite! Boa noite! Meu filho! Aliás, eu tinha... Quando eu apresentava o esporte em Alagoas, tudo era de improviso, porque eu não tinha nem TP. Se eu quiser, também não tinha. Meu Deus! Foi! Então era tudo no cacete. Então criava-se. A última frase, mais ou menos a frase, vamos dizer... Cris é o novo centroavante do CRB, certo? Aí, Cris... Quando eu falasse mais ou menos isso, era o tempo que ele soltava, porque a fita, inclusive, tinha que fazer o lock, entendeu? Era ter que rodar pra entrar no ar. Então, tinha que ter uma frase e tem que ter pelo menos alguma coisa. Então, eu terminava o programa assim. Uma vez dessa, o diretor falou assim, eu fiz uma matéria, o programa, chegou um super-intento novo, os caras são cheios de coisa, eu sou novo, vou mostrar que eu sei, né? Aí disse, O programa hoje trabalha ótimo, mas eu teria só terminado a tal matéria com o slow motion. Aí eu falei, tá bom. Aí eu disse, olha, acho que se você está correto, a sua sugestão é perfeita, eu usarei o slow motion quando a televisão tiver esse equipamento. Aí depois, nessa semana, a gente chamava as corridas, aí você chamava também pra Fórmula 1, né? Aí tu sendo no máximo, né? E naquela época, os carros tinham que ir tomando, dessa que é uma das remachas, né? Aí eu, por sacanagem, aí tu sendo disparou. E vocês vão ter durante as operações, você quer final de semana, futebol, tal, e a Fórmula 1 com a ilha, tu sendo aí, soltei o VT, né? Aí eu ia dizer, Aí que aconteceu isso. E pra vocês todos, eu fazia Tarde. Essa coisa parecia tola, mas isso pegou. Eu passava dos colégios, o menino gritava, isso é coisa de boa tarde, né? Então virou uma toidice. Isso tudo é, a vida vai exigir de você alguns recursos que você tem que inventar, porque você não dispõe deles, né? Então, muita coisa aconteceu isso. Eu fui, eu não sei se vocês sabem, eu sou o nome de avenida em Maceió. Ah. É. E no dia que eu fui no discurso, o povo cobrou o Boa Noite. Ah! Ai, que demais! Cara, que lindo! Que demais!